O bairro tá terminado, tá lotado de gatinho O DJ tá inspirado, até parece que é destino Que a galera tá querendo, que a galera tá pensado Em tanta gente e em batina, o DJ tá praticado O bairro tá terminado, tá lotado de gatinho O DJ tá inspirado, até parece que é destino Que a galera tá querendo, que a galera tá pensado Em tanta gente imagina, o DJ já tá... Planete Música 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 Eu não sei o que é o que é o que é o que é o que é. Eu não sei o que é 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 o que é. Eu não sei o que é 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 o Tudo tá perdido, a concorrência não aguenta, está indo a loucura Produção do Fleury Júnior, pode crer, ninguém se cura